Música Começando mais um vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, estamos aí na terça-feira, terça-feira seu trouxa, deixa o like hein, deixa o like e se inscreve no canal caralho, é o seguinte, hoje vai ter um treino dos caras novos aí diferenciado, vamos entender, tô vendo que tem um flamenguista pagodeiro, sofredor igual eu mano, flamenguista foda hein, Flamengo tá difícil, não vou xingar mais não, desculpa, é fluida, 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 vamos ver, vamos entender aqui, vamos entender aqui, salve pagodeiro, salve aí o drogado, tranquilo? A camisinha no crânio aí, porra Tá de brincadeira, né? Tirou a mochila, né? Sim, senhor Bom, e aí, Bisonhas? Tudo bem, Bisonhas? Sim, senhor Dormiram bem? Sim, senhor A caminha DB é macia? Sim, senhor Bom, hoje eu quero dormir com eles moídos, hein? Hoje eles tem que moer, hein? Sim, senhor Sentir dor Pode começar, né? Todos, a prática que será feita agora Será de transporte de feridos Senhores, vão começar no canto da esquerda Ele é posicionado lá no extremo canto, à esquerda E nisso, precisarão localizar Seguir o princípio primeiro Que eu ensinei a todos E transportar todos os feridos Para o ponto de concentração de feridos Que será próximo ao jeep de saúde Caralho, falou inglês pra caralho Entendi nada Os senhores estarão num ambiente hostil Os senhores terão Três atiradores de elite Tentando disparar contra os senhores Guerros Vocês nunca vão saber O conhecimento do terreno Dependendo da missão Eu sou burro agora Não trago informação não, né? Tô aqui na inteligência à toa, então Já mapeei o local todo Toda rodada lá com os que eu posicionar Então vocês vão ter tempo de tirar dúvida Entretanto, não, não farei demonstração Certo? Sim senhor Todo mundo entendeu a missão? Sim senhor Bom, zero cinco, explica a missão Missão senhor Não, meu nome Explica pra eles aí meu nome Vai palhaço, explica Vamos recolher os feridos senhor Num terreno aonde que não temos conhecimento É pra fazer o que? Vamos recolher os feridos senhor Num terreno aonde que nós não temos conhecimento Recolher o ferido? Nossa, parece que você já tá levando um cadáver É, isso que eu tô entendendo Ele já vai pegar um saco Botar dentro lá É isso que você vai trazer pra mim? Um cadáver? Ô senhor Ei zero cinco, o outro Qual que é a missão? Nossa missão é de entrar no terreno Realizar a retirada dos feridos Após, caso eles ainda estejam conscientes Realizar a averiguação Saber o grau do ferimento Comunicar para o médico E realizar a retirada dele do ambiente de risco Você vai fazer esse monte de informação Lá no meio do tiroteio? Realizar o máximo possível fora do tiroteio senhor Se o tiroteio já tenha sido iniciado A gente simplesmente tem que pegar a retirada Eu sei que você ia chegar lá Começar a fazer esse monte de perguntas Checar isso tudo Pra depois tirar ele Não senhor Na situação de tiroteio Nossa função é simplesmente realizar a retirada Pra que a equipe médica possa trabalhar na área segura Bom Então eu já tô ligado O que eu vou ter que fazer Eu vou ficar lá de cima Tá vendo o gado lá em cima Tá o gado E quem que você acha? Vou pegar uma câmera Calma, calma Posso ir pra cá Tá ligado? Eu tava lá em cima Eu tava lá em cima Eu tava lá em cima Se não as coisas não acontecem Nós ficamos esperando Sobe, sobe, sobe escadinha Sobe, sobe, sobe escadinha Vou atrapalhar não Vou atrapalhar não Vou atrapalhar não Eu vou subir pela esquerda aqui Ficar de boa Vou ficar lá Tá uma conversinha enfiada Negativo Negativo Dá de doido Vou ficar aqui tranquilinho Fica aqui de boa Aqui Olhando Daqui tem visão também Daqui tem visão Só esperar agora começar Se liga Se liga Se liga O gado desceu O gado desceu lá Pra ajudar Agora eu vou fazer a outra Aqui pagar 10 Porque entrou na VTR Calma, se liga Se liga Gostou da VTR? Sim, senhor E por que não pagou 10 ainda? Sim, senhor Ah, senhor o quê? Eu havia pago, senhor Zero Não sei Eu não vi de nada, não Três Quatro Cinco Seis Paga 20 Vai ter que voltar também Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Quinze Dezesse 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 Se ele vê isso aqui Vai querer me prender, pô Vinte Se liga um, dois Três, quatro, senhor Tá com a mira boa pra acertar daqui? Sim, senhor Principalmente o 0-1 bravo 0-1 bravo? O que que deu com o 0-1 bravo? Ele tá usando o gol que eu usei quando era recruta, senhor Eu quero acertar o pagodeiro da direita Da camisa do Flamengo, não Porque a camisa é boa Flamengo, senhor? Sim Você gosta do Flamengo, né? Amo, senhor Aí Ela é palmeirense Eu ia mandar ela cantar indo do Flamengo, velho Só que eu acho que Eu vou mandar cantar indo do Flamengo Vou aproveitar, porra Você ama o Flamengo também Canta aí o hino aí, porra Pra gente, cara Só tá nós aqui O hino do Flamengo, senhor É? Ajuda a me lembrar só como começa Você ama o Flamengo? É, se você não acompanha muito futebol, mas Tem um grande carinho Ah, tá Uma vez Flamengo Sempre Flamengo Aí, ó Flamengo sempre Ei, de ser Aí É o meu maior prazer Vê-lo brilhar Seja na terra Seja no mar Aí, ó Vencer, vencer, vencer Uma vez Flamengo Flamengo até morrer Aí, ó Tô certo aí, senhor Não, tá bom, tá bom É, mas 90% da torcida Você sabe até aí também Ah, sim, senhor Sim, sim Puta que pariu Ai, ai, ai Ah, pegou os dois aqui Foi strike Ai, não Chegou a ferir não, né Não, a nossa alfa Botou fogo no calcão aqui Tomara que o vento apague aqui O bom da mora É que ela é voluntária aqui Caralho Meu colete Ficou aí todo Calma aí Que esse fogo vai apagar não Aí, apagou, apagou Ah, porra Que porra tirão ali, velho Olha os caras, olha os caras lá Eles, olha só O que vai acontecer Explicar melhor, hein Vai ter um pessoal aqui Fingindo que tá caído Eles vão ter que sair de lá Percorrer Pegar os caras E voltar Mas nesse meio Vai ter fogo cruzado Tá ligado Essa é a função deles Eles estão tendo treinado Pra resgatar Em combate Então é nessa hora Que a gente vai começar A meter bala Tá ligado Se der bobeira Vai cair Então a gente tem que resgatar Tranquilinho os caras Tem visual Pode começar aí Pode dar início Vai, vai 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 Vai, caralho O cara tá de brincadeira Agora que eu tô Vai estar Andando de boinha Olha Tá dando bobeira Toma na perna Ó Conseguiu pegar Conseguiu pegar Tá bom Resgatou Resgatou Olha o outro aqui Olha o outro aqui Outro aqui Dando bobeirinha Olha o outro aqui Embaixo aqui Se escondeu Se escondeu Se escondeu bem Se escondeu bem Faltava um ainda Pegou Mas é pouco Isso aí é o mínimo Que você vai Tá perdidão Porra Tá perdidão Toma Perdidão Tinha um perdidão Lá tomou Caiu 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 Eu acho que eu derrubei Um também Perdido Cadê Vai deixar um ali ainda O que que tá acontecendo Conseguiu Conseguiu Não sei por onde Que ele tem que levar Acho que era Não era aqui não Acho que era lá na casinha Onde que é a missão Dez pra levar O Tava fumando o pé do ouvido Tava fumando o pé do ouvido Vai caralho Vai Você tem que ir Ah Tava fumando o pé do ouvido O cara não consegue sair O cara não consegue sair Tava Faltando um Pegar livro Eles estão calculando O que que eles vão ter que fazer É Acho que ele pegou o outro Que eu tinha derrubado Ah Pegou Viu Chamou a atenção Nossa Pra pôr o outro Viu Levou Uma ferida Ele tá levando outro recruta Tá ferindo o recruta É o outro recruta Acho que também caiu Com o tiro Pode ser só o disparo Caiu dois Com um só Traz o último guerreiro Aqui pra fora Contra ele Pode trazer pra mim É Primeiro teste Acabou Vai ter com todos E eu não vou gravar É lógico Eu só gravei esse daí Agora eu vou dar um cortizão E já volto com vocês Com outra coisa Vambora Cara Acho que vai dar ruim Mas eu caí lá Naquela parte de baixo Que agora são os últimos Mas eu acho que vai dar ruim Isso aqui Não foda-se Eu vou cair Meu Deus Caramba Os caras viram Os caras viram Os caras viram Ajuda Os caras viram Nossa Toma aqui Agora eu tô passando mal Também no jogo Bom, bom, bom Prossiga Vou que eu vou descansar agora Nossa, deixa eu avaliar aqui Que isso? Cara, não vou me levar lá dentro não? Ele tem muita sorte Tá? Nenhuma fratura Muita sorte? Olha como é que eu caí Eu quebrei meu pescoço Meu ombro Meu rio Perfurou tudo Ele é vascaí Nossa Nossa Ainda bem que eu tô inconsciente Eu matava esse bicho Depois me lembro de passar um informe pro senhor Eu consigo não A queda foi muito feia A queda foi muito feia Se vira Se vira Estou passando mal Estou passando mal A queda foi muito feia Ele tem que estar consciente Se vira Se vira Se vira Se vira Tá, sai Baldo, leva Baldo, leva Aspiria, continua Vai, Baldo Leva ele Leva ele, Baldo Positivo Vai ficar bem Como é que o paraquedas não abriu dessa altura Pelo menos o primeiro impacto Ih, carai Tá me tirando, porra Vou te matar, Baldo Já tô acordado Já tô acordado Coloque ele aí O senhor carregou ele no Cole, Baldo Já tô acordado Já tô acordado Eu tô vendo tudo Eu tô vendo tudo Calma, calma Foi muito errado você ter feito isso, Baldo Mas vai lá Nossa senhora Essa B de viatura não Me leva logo, carai Engessa aí logo Isso aqui é praga de palmeirense, porra Avisse palmeirense cantar o indo do Flamengo Que isso? Essas merda de porta que esse Matheus coloca Olha que chifre do gado fez, velho Jogou a porta pra cima, velho Tem que ajudar, exatamente Ele tá nem respondendo, velho Senão vai ter um trabalhar assim Tipou o choque Choque? Deve ter batido na cabeça Dá até um pulo, carai Vai Carai, mano Como é que aquele paraquedas não abriu aquela altura, velho? Foi mais um impacto mesmo Ele soltou com um paraquedas, o paraquedas amorteceu a queda Amorteceu o que? Nem abriu Nem abriu? Você tá deduzindo? Você é mãe de nada, carai Você nem tava lá? Seu bicho burro Não tem nenhuma fratura Nenhuma fratura? Tá de sacanagem Eu vou matar esse médico, na moral, velho Deve ter sido um impacto na cabeça, sim Deve ser Então, você consegue me ouvir? Deve ser, sim Capitão Tá te ouvindo, não, guerreiro Deu merda Você não tá pensando que deu merda, não? Eu não vou falar nada Vou ficar aqui de boa Primeiro, eu posso perder ele, não Olha isso aí Vai, dá pra fazer o trabalho direito Então, vamos, capitão Caramba, faz nem o que tem que fazer, velho Cair de uma altura Ele não tá entendendo, não Que eu me quebrei, não, velho Porque a pancada na cabeça foi muito forte, senhor Isso E aí, o que você vai fazer? Pancada na cabeça, médico O que você tem que fazer, médico? Vou pegar um soro nele aqui Puta que pariu Vai botar soro na minha cabeça? Que que é? Que desgrama é essa, velho O médico tá todo perdido, cara Ele não sabe o que faz, velho Capitão Capitão, o senhor tá me ouvindo? Capitão, reage O cara não sabe o que faz Olha lá, olha lá Não sabe o que faz, ó Vai, tanca Eu quero saber o que você vai fazer Quero o máximo, vai Me deu soro E aí, vai pra lá Vai pra cá Não sabe o que faz Descanso, guerreiros Tá estranho, hein? Tá estranho, e aí? Aparentemente ele não teve nenhuma fratura Quê? Mais impacto mesmo Cara, não fez nem check-up Não checou nada Mas, guerreiro, você nem passou o X dele, guerreiro Aí, aí, pelo menos o gato tá entendendo aí, ó Tá todo exposto, senhor Ah, exposta? Mas Isso Concussão cerebral Às vezes ele bateu a cabeça aí Tá sangrando por dentro aí Alguma coisa É, porra, você é burro Porra Comando, você tá ensinando um médico, caralho Vai pra casa do caramba, hein? Pegou e tirou o colete do comando ali atrás Vai tirar o meu, ó Que porra é essa, velho? Vai, guerreiro Vai, guerreiro Você tirou até o meu colete, vai, vai Ele tirou o colete do gado, velho Guerreiro, ele vai ficar bem? Tem que ser rápido isso aí É, e aí? E aí? Tem o quadro combatente aí Vamos, capitão Vamos, capitão Guerreiro, guerreiro Guerreiro Que que é isso aí? Tô morrendo, tô morrendo Que que é isso, guerreiro? Ele tá acelerando, senhor Vai dar uma convulsão, senhor E aí, e aí? Vai dar uma convulsão, senhor Chama ajuda, guerreiro Sei lá, se vira Cara, é tudo perdido, doidão Tô perdendo o capitão aqui, guerreiro Preciso da senhora Não Não tá escondendo Não tá escondendo Quero ver Eu caí muito alto Tem que fazer alguma coisa diferente Já Batimento cadíaco acelerou Acelerou, ele tava dando uma convulsão, senhora A pancada na cabeça foi mais forte do que a gente imaginou Vou colocar aqui um travesseiro aqui Realmente só pra estabilizar o pescoço dele Travesseiro? Que porra é essa, velho? É um movimento crítico Durante uma convulsão Que jeito, tem que acordar, tem que me acordar Não podemos perder esses batimentos cardíacos Vamos, Salazar Tá, tá fraco a pressão Tá fraco a pressão Queira Queira Choque, Salazar Choque, choque Salazar Informe, informe Não respondeu, senhor De novo Não podemos perder o capitão É arriscado, mas... Toma É isso, é isso que eu queria Vai, vai, vai Só foca no capitão Eu vou passar para o senhor Foca no capitão Caralho, é o melhor hospital que tem, tem como não, velho Olha isso, velho Não respondeu, senhora Dá outro soco, dá outro soco, dá outro soco Aplica Falta a mão, tem que aumentar essa corrente Que porra é essa, velho? É arriscado Caralho, velho Talvez esse impulso agora não tacar para trás, velho Foi, foi, foi Ah, se essa porcaria é minha cara, porra Ah Já tive resposta, vai Calma, capitão Calma Calma Tá conseguindo me ouvir? Não se mova muito, capitão A gente precisa estabilizar o senhor Ah, o que aconteceu? Caiu de uma altura um pouco alta Cai? Caiu ou me jogaram? Capitão O senhor lembra o seu nome, capitão Como é que é? Qual o seu nome? Meu nome Não, capitão Deixa eu saber o seu nome Meu nome? Isso Qual o seu nome? Você consegue lembrar? Eu lembro meu nome Qual o seu nome? Se eu falar, eu vou ter que te matar Bom, dinheiro tá bem Affirmativo, comando Então O senhor sofreu uma queda De uma altitude muito grande Que foi o Galpão Sim Não tem informe do motivo da queda Só quem estava com o senhor nesse momento Foi a Subtenem Entendi Ela poderá falar pro senhor Entendi Ah, o senhor talvez Tentou abrir um paraquedas Acho que ela chegando Que ajudou bastante o senhor O senhor não tem fraturas no corpo Entretanto Caiu e não tem fraturas? O senhor não deve Talvez o senhor Tentou abrir algum paraquedas, capitão Será? Só assim Ou o senhor é muito sortudo Mas o senhor deve ter batido a cabeça Cara, eu tô sem paraquedas Por isso que não abriu, véi Ué, eu tava de paraquedas, doidão Como é que eu tô sem? Estamos com sorobal Nossa, eu achei que eu tava de paraquedas, véi Por isso que deu ruim, eu acho Ué, eu tava de paraquedas, mano A gente perdeu por alguns segundos Eu caí? Me jogaram? O que que deu lá? O senhor, o senhor tava andando bem na beira Perdeu o equilíbrio e caiu, senhor Ah, sei Pensei que alguém tinha me empurrado Não, senhor Não, senhor Vocês estavam nós dois lá, senhor Entendi Você não se vingou de nada, não? Não, senhor Nunca, jamais Hum, tá Tá registrando isso aqui na sua ficha médica aqui, capitão Pra gente ter registro dessa queda E possíveis exames posteriores Pra estar avaliando a situação do senhor Eu preciso saber em porcentagem Quanto o senhor acha que ela te empurrou? Olha Só que eu não vi, hein Só que eu não faço ideia Guerreiro, afirmativo Por quê? Qual o motivo? O senhor acha que ela te empurraria, guerreiro? Não sei, só que eu não sei Acho que não tem motivo, não? Jamais, senhor Jamais Tá tranquilo agora, Salazar? Sim, senhor Tudo tranquilo, preguiça Cadê minha boina? Cadê minha boina? O Guerreiro deve ter espinho Não é boina no meu colete, cadê? Boina, tá difícil Agora que ele vai pagar, ó Aqui aonde? Aqui, senhor Tô vendo um dedo aí, apontado pra mim Tá no meu peito, a minha boina? Tá no meu peito? Deve estar lá no alojamento Tá no alojamento? Definitivo, senhor Guardei lá no seu armário Ah, sim, entendi Tá bom Você que me ajudou? Também, senhor Tudo pelo tanto de saúde Entendi Paga 10 aí pra ter tirado minha boina Brasil Sim, senhor Vamos lá buscar Guerreiro Tem outra ali Dizem que guardou ali no alojamento Tá melhor, senhor? Não, não Pra ficar melhor tem que cantar indo Flamengo aí É... Uma vez Flamengo Aí, ó Flamengo até morrer Aí, ó Flamengo sempre hei de ser Você também é flamenguista? É o meu maior prazer Sou, sou, sou Então canta junto Uma vez Flamengo Uma vez Flamengo É o meu maior prazer 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 Vai jogar praga palmeirense Canta o hino aí Vai, canta Agora tem que ficar de repouso Vou ter que ir lá pra casa Dormir Por quê? Porque eu caí, né? Agora tem que ficar de repouso Segundo ele, meu colete me salvou Será que esse colete é feito do quê? De aço? Aço reforçado com alguma coisa Pra não quebrar nada no meu corpo? Caralho, naquela altura eu não quebrei nada De sacanagem, velho Voltando, voltando aqui Depois de alguma semaninha aí Tá ligado? Que eu tive que ficar de repouso Por quê que eu tive que ficar de repouso? Na vida real eu estou passando mal E como vocês viram aí Alguns minutos atrás Eu caí de uma altura muito grande Passou dias, na moral Passou dias Quem sabe sabe que passou dias isso aqui já Mano, eu tava olhando aqui minha garagem Tá ligado? Vocês lembram desse carro aqui que eu tenho? Olha o meu carro como é que tá Tá meio sujo, não tá não? Olha só o Dodjão como é que tá Bicho, é bonito, hein, velho É que tem muita gente nova no canal, tá ligado? Que não viu esse carro aqui ainda, ó Esse carro aqui é meu E outra Nesse vídeo ou no próximo Eu não sei Vou pegar um casarão Vou pegar um casarão Vambora Vamos destrancar aqui Porque esse carro tá sujo Ele tá sujo E alguém vai ter que limpar ele Deixa eu só ver se tem alguma coisa nele Não tem nada, tem nada, tem nada Vambora Ué, caralho Vai, desgrama Bora, vambora Nossa, até esqueci como é que esse carro é doido por dentro, hein, mano Olha isso aqui Ó Olha que bonito, velho, os detalhes Muito tempo que eu não saio na rua, hein Tem que sair, tem que sair, mano Eu vou sair pra comprar uma casa nova A gente vai dar uma verificada aí Já tô com muito dinheiro, tá ligado, ó Eu tô com uns 5 milhões e 800 mil Então a gente vai sair na rua aí Pra tentar pegar, tá ligado? Lógico, eu vou sair armado Pra não dar merda Que se o palha chegar perto A bala come E eu vou blindar esse carro Vou blindar ele a 100% Eu vou na mecânica, velho Será que eu faço isso agora, mano? Eu vou fazer isso agora Só mandar os caras limpar esse carro aqui Vambora, vambora Mandar esses caras limpar o carro Que eu vou levar lá pra blindar, velho É agora que a gente vai fazer isso Vamos ver, vamos ver, vamos ver Como vocês vão meter bala no meu carro aqui Olha como é que tá a segurança, hein Ó, buzinei, buzinei Os caras já conhecem meu carro, ó Os caras já conhecem meu carro, ó Ó, vamos ver, vamos ver Mano, eu vou tomar muito tiro aqui, quer ver É isso, não tem ninguém aqui, é isso? Mano, não sei, é qualquer um entrando aqui já era, velho Cade, ecce, pessoal, velho O que tá acontecendo aí Tá limpando aí Tá limpando aí Pode crer Cheguei aí, ninguém me ouve Se fosse alguém invadindo aí Tá de sacanagem Pagânia, trabalho pra você Sim, senhor, agora A porta caiu A porta caiu, não sei porquê, bota no lugar Limpa o carro todo aí Cinco minutos, hein, que eu vou ter que sair com ele agora Agora, vai lá, vai lá Tá, se apresenta depois que limpar Vai, limpa aí, limpa aí Cadê os caras, tio? Tinha mais gente aqui, que eu não tô doido Bom, recruta, é isso Bom dia, senhor Cadê, quem tá aqui? Zero dois, zero oito Bom dia, senhor Bom, bom dia, bom dia Quem é esse daqui? Zero, zero Zero, zero, xerife? Negativo, senhor Ué, por que que você é zero, zero? É, porque eu era o xerife Aí trocaram o xerife no meio do recrutamento E não te deram a numeração nova? Não, senhor Entendi, entendi Quem é aquele outro lá? Zero o quê? Aqui é o onze da Brabo, senhor Isso aí é o onze Bom Sim, senhor E vocês vão ficar só limpando aqui dentro, é? Não, senhor Não, senhor Vai pra fora, vai, vai, vai pra fora Vai, 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 vai Limpa aí fora, vai Pode limpar, pode limpar Zero dois Sim, senhor Por que que você não tá cantando, zero dois? Vou cantar, senhor Canta, zero dois, vai Qual música, senhor? Quer, senhor? Eu quero qualquer uma E outra, essa é a semana de saber falar Cantar a música militar, hein? Sim, senhor Vocês já tomam a ponta da língua aí? Tem uma, senhor Tem uma? Hoje eu quero ouvir, depois, hein? Depois eu quero ouvir da boca de cada uma a música, hein? Brasil, senhor Brasil, isso aí Mas agora eu quero uma normal, vai Canta, zero dois A canoa virou Isso Vai varrendo e cantando Vou por culpa do zero dois que não sabia rebar Bom, bom A canoa virou Vou deixar ela virar Todo mundo cantando, todo mundo cantando, vai Vai, todo mundo cantando alto, eu quero ouvir, vai A canoa, a canoa Vem a música, vai Vou deixar ela virar Por culpa do zero dois que não sabia rebar Zero dois tem uma música melhor que essa, senhor Eu quero mais alta em um zero zero Vai, vai, vai Quem vive no mar, no abacaxi Quem vive no mar, no abacaxi Bob, esponja, calça quadrada Tem muitos amigos do fundo do mar Tem muitos amigos do fundo do mar Bob, esponja, calça quadrada Bob, esponja, calça quadrada Tem mais, tem mais Vai, inventa Continua com o Bob, esponja, inventa Ele é vizinho do Lula, bolusco, no fundo do mar Ele é vizinho do Lula, bolusco, no fundo do mar Bob, esponja, calça quadrada Bob, esponja, calça quadrada Aquele tá fugindo Amigo do Patrick, que mora numa pedra Fica junto com eles, fica junto Cantando Bob, esponja, calça quadrada Bob, esponja, calça quadrada Todo mundo junto aí, cantando, vai Ele não gosta do Plunk, que vive no balde de lixo Ele não gosta do Plunk, que vive no balde de lixo Bob, esponja, calça quadrada Bob, esponja, calça quadrada É amarelo, parece uma esponja É amarelo, parece uma esponja Bob, esponja, calça quadrada Bob, esponja, calça quadrada Isso, vou ir até amanhã agora Ô, Baldo, fica olhando aí, Baldo Não quero ninguém calado aqui É amigo da cena É amigo da cena Bob, esponja, calça quadrada O cara tá falando Bob, esponja, velho E aí, tá limpo? Sim, senhor Bom, bom, gostei Tem um talento aí, senhor Bonito, bonito, gostei Com licença aqui, senhor Terceiro sargento Pagani se apresentando Apresentado, Pagani Brasil, senhor Gostei, ficou bonito o carro, hein Senhor, precisar só me chamar, senhor Bom Brasil Vambora, mano, vamos na rua Lógico, eu vou tampar essa placa de algum jeito, né Vou tirar Deixar o palhaço ver minha placa, não Vamos lá, vamos blindar o carro E tentar achar alguma casa, mano Vambora, vambora Abaixa o vidro Abaixa o vidro, fala alguma coisa aí Os cara, os cara, os cara Abaixa o vidro Que a PEB, algum informe de um veículo todo lacrado, preto? Desce aí, desce aí, ô cidadão O que que é que você está querendo? Ah, positivo Perdão, ô capitão Não, é isso aí mesmo tem que fazer Entendi, porque os outros não fizeram, mas tá tranquilo Vambora, vambora Vambora Saindo aqui, tranquilinho Lógico que eu tô com a minha pistolinha aqui já Vambora Por onde a gente vai? Ah, tá Eu tenho que ir lá na Na mecânica da blindada nesse carro Vambora Pô, tô com vontade de dar esticada nesse carro aqui agora, hein Nossa senhora, velho Tomara que eu não dê merda, né E outra coisa Eu também tava querendo achar uma casa, como eu falei Eu não sei, cara Tem que ser uma casa maneira, tá ligado? Que ninguém consiga entrar nela, tá ligado? Que palhaça é osso Vê o vídeo, já era, tá ligado, né? Aparece 30 casas em volta da minha E do nada ele já sabe quem eu sou Ou de onde eu moro, né? Sabe como é que é esses vagabundos aí Deixa eu vir aqui, ó Chegamos, chegamos aqui na mecânica, hein Na mecânicazinha, pá Olha o estilo, olha o estilo Tem que botar barbão, né? Senão o vagabundo já sabe, reconhece Fala tudo, fala tudo, irmão Vou chegar aqui, pá O palhaça tá puxando o celular ali Tá trocando ideia com o cara, mano Pô, será que o cara vai fazer uma blindagem, mano? Não sei se tem que ter autorização, velho Eu quero só botar a blindagem Acho que esse carro tá bonito do jeito que ele tá, velho Agora sim, irmão É, tá fazendo tudo aqui Vai acusertar só o carro aqui do senhor? Então, na verdade Eu tava querendo botar uma blindagem aí, tem como? Putz, blindagem, se não me engano É só o superior aqui na mecânica Superior? Superior E ele tá por aí, não? Pior que eu não sei Deixa eu conectar aqui no rádio Porque eu nem conectei ainda Até a pouco você não sei porquê, né? Pode crer, pode crer Pô, aí me quebra Porra de superior Pra mexer em blindagem, velho É, faz sentido, né? Um palhaço igual a esse aqui vai mexer com blindagem também, né? É, tem algum superior aí? Aí, checa aí, checa aí, mano Caralho, fitzinho doido, hein, irmão? É teu esse fit, irmão? É meu sim, Silvio Caralho, doidão É, mal notícia aqui, meu brother É o seguinte Não tem superior na cidade, não Não tem? Pô, aí quebrou Tu tá tranquilo, então Você quer passar o... Ah, depois eu volto aí, depois eu volto aí Já que você errei umas três vezes, doutor Porra, aí quebrou, velho Desgrama de superior, velho Tá, depois a gente volta, hein Vambora, vambora Vamos ver se eu vejo alguma casa Pra gente poder comprar, tá ligado? Essa região aqui Essa região aqui não tem casa maneira, eu acho, velho Deixa nos comentários local que tem casa top, assim Nessas regiões, assim, velho É o que eu tava querendo comprar uma no mar, velho Tá ligado? Queria comprar um bote... Bote... Bote casa, sei lá, velho Um barco casa Alguma coisa, mano Deixa eu ver Vamos ver se eu acho alguma coisa diferente aqui, velho Calma aí Carro aí, mano Hum? Belo carro, velho Que maneiro Quatro rodas, não? Quatro rodas, velho Quer comprar picanha, não? Caralho Tá vendendo picanha aí, irmão? É, tô vendendo picanha aqui, velho Picanheiro Quanto é que tá picanha? Mil reais cada uma, mano Quanto? Mil reais cada uma Mil? Mil, é o aguiu Boi fricado com massagem Com música clássica Toma coisa Ah, o aguiu, né Pode crer, tio Caralho, mas essa carne tá cara, hein, doidão? É, não Não, é porque é o boi Escuta música clássica Recebe massagem Toma chá O que que esse bicho come? Ele come uma ração ainda mais pena possível Ele come carne de outro boi, tá ligado? Eita, pô É, aí tem que criar o boi Pra alimentar o outro boi Pra comer outro boi É, tá ligado? Então os bois se comem Depois você vende Exatamente Caralho, me dá uma dessa aí, então Me dá uma dessa aí Uma só, uma só É, passa aí Aí, certinho Milzão mesmo, hein? Caralho Milzão, milzão Caralho, paguei mil conto na picanha, velho Pô, então vai querer dinheiro Tá metendo de doido, velho Paguei mil conto na picanha, velho É boa essa aqui, hein? Essa é boa, né? Boa, gordurinha, pá É, tô te falando Tá boa, velho Porque o boi panou pro boi Daí ele cresce muito frio Porra, tem cara atrás do meu carro? Ah, atropelou Tá, porra Tá bem, irmão? Tô, tô, tô Caralho Ficou ajoelhado aí, velho Tá querendo Fica vendo a minha placa Vai arrumar Machucou, hein? Machucou Pô, aí é osso, hein, mano Pra aproveitar que eu tô aqui Deixa eu dar uma verificada Naquele lugarzinho Que a gente invadiu Vocês lembram? Que é aqui no Vanilla Vamos dar uma olhadinha rapidão, mano O cara é louco Ficou atrás da minha placa, tio Achei que ele ia pegar a info Já deu logo uma atropelada Pra ficar ligeiro, mano Já fica ligeiro Deixa eu dar uma olhada aqui Passar devagarzinho Devagarzinho Nada, nada, nada Tá de boa, tá de boa Minha movimentaçãozinha ali, velho Tô tentando achar casa, hein Tá difícil Aí, guys Cheguei na região aqui E tem casa boa aqui Se eu der um barracasas, ó Vai aparecer as casas disponíveis Olha no minimapa, ó Tá vendo, tá vendo, ó Essa da esquerda aqui Se liga Essa da esquerda aqui Bonita, velho Olha essa casa Pô, achei ela top, mano Vamos dar uma verificada Dá uma olhada nela Como é que ela é Deixa aqui Deixa eu encostar meu carro aqui, ó Aí, o carro encosta certinho Pá Vamos dar uma checada Nessa casa aqui Pô, que casa bonita Toda madeirada, velho Vai falar que você não gosta de madeirada, pô Caralho, que doido, velho Dá pra entrar na casa? A venda Mas a gente não sabe qual o valor Tem que ir lá na imobiliária Pra ver A gente vai dar uma olhada Mansão FH77 Tá Mansão FH77 Vamos dar uma olhada aqui em cima Aqui Ó, tem interiorzinho Pá Deixa eu ver lá atrás Tem piscina Ó, tem lugar pra subir Pô, a casa é grande, cara Olha isso aqui Tem um quitalzinho Tem um lugarzinho aqui Pá Hum, só não tem piscina, né, velho Não tem piscina, tá ligado? É casa, velho Deixa eu ver aqui Dá pra subir nela Acho que dá pra subir nela, hein Dá pra subir nela, vagabundo? Dá não, dá não, dá não Pô, a casa é bonita, cara Gostei dela, hein É diferente, tá ligado? Casinha diferente O que vocês acham? Deixa nos comentários aí O que vocês acham dessa casa aí? Olha aí Olha como é que ela é A frente dela Olha o carro Como é que fica bonito Pô, é outro nível, cara Ó Eu acho que aqui A gente não vai ter problema nenhum É um localzinho maneiro, ó Tem outras casas em volta Tem pé de árvore Tem coqueira aí, ó Tem tudo a casa Deixa nos comentários O que vocês acham dessa casa aqui Se eu achar outras Eu vou mostrando, tá ligado? E aí a gente vê Qual é a mais bonita E pega, tá ligado? Vamos ver qual é o valor dessa casa A gente também tem que ver, né? Antes de ir lá Ver o valor da casa Já achei outra Olha essa casarona Mano, eu gosto de madeira Tá ligado, velho? Eu queria madeira Tá ligado, mano? Então Essa casa também é bonita Tá ligado, ó Vamos deixar aqui Encostada aqui Ela tá disponível E ela parece ter um Tem um local mais bonito Olha só Olha os detalhezinhos dela Ó Madeirado também, ó Tem um quintalzão aqui atrás Vamos dar uma checada nesse quintal Aí, que bonito, velho Local, ó Nossa, casa bonita, mano Ó, deixa eu ver se tem piscina, hein? Tem piscina aí, ó Aí, piscinão, pá Ah, gostei dessa casa aqui, hein? Olha aí Que doideira, mano Ela é bem bonita, ó Desprotegida, tá ligado? Pela natureza A natureza é tão bela Que nos ensina, mano Mano, da onde que eu tiro essa música, velho? Mas ela existe Ó, espelhado aí, ó A casa, ó Vamos descer aqui Aí, gostei Dessas duas que eu mostrei Qual que é melhor? Volta o vídeo Ver ali a fachada da outra E ver essa daqui Essa daqui tem piscina, tá ligado, ó Essa daqui tem piscina E aí, ó É bonito, ó Localzinho Perto da praia Aqui, ó Ó, aqui a gente fica aqui E a praia é logo aqui E o EB é logo aqui atrás, tá ligado? Aqui é uma ruazinha do EB, ó Cadê onde eu tô? Ó, eu tô aqui, ó Subo aqui, pá Pá, pá Já tô no EB Então é perto do EB aqui, mano Deixa eu ver quanto que é essa casa também Vamos dar uma olhada nas duas Qual o valor? Vambora lá Eu vou chutar que cada mansão dessa aí Das duas que eu mostrei Cada uma vale cinco É a mansão FH77 E a mansão FH90 Vambora Vamos lá Segundo andar Eu também tenho que ver como é que tá A minha casa aqui, né Eu acho que ia tá pago as coisas Vamos aqui Vamos acessar aqui, ó Vou pegar o tablet É... Aqui é a minha casa Tá de boa Mansão Vambora, ó Mansão FH FH77 Ó Cinco milha Cinco milha Foi o que eu falei Sete e sete E agora vamos ver a noventa Cinco milhão também Então as duas são cinco milhões E eu tenho esse valor, tá ligado? Eu vou mostrar pra vocês Ó, cinco milhão Dá pra gente comprar Ó, dá pra ver Dá pra visitar Ó, dá pra visitar Vamos visitar FH77 Visitar Vamos ver, vamos ver Vamos ver Melhor ver antes de comprar, né Que isso, mano Olha aí O interior da casa, velho Nossa, mano Eu quero essa, velho Olha isso daqui, mano FH77, velho Olha aí, olha aí Olha aí a localização, mano Nossa, velho Que bonita a casa, velho Que isso Vamos ver a outra Vamos ver a outra Gostei dessa, hein Essa é FH90 Essa é praticamente a mesma Tá ligado, ó É a mesma Só que de outra vista, né Deixa eu ver se é outra vista Não É a mesma coisa, pô É a mesma visão Tá ligado, tio Ah, não é ruim Eu não acho ruim Tá ligado Olha a visão que a gente tem Velho da nossa casa Hum Gostei dessa casa E a gente sai aqui, ó Tá ligado, ó E sai aqui Então, tipo assim Foca na fachada Ah, dentro é a mesma coisa Qual das duas tem a melhor fachada? Essa tem piscina Então, essa daqui tem piscina Então, ela tem uma vantagem a mais Tá ligado A outra não tem Então, deixa nos comentários pra mim Qual que vocês acham pra me pegar Vai, hein Deixa nos comentários, seu trouxa Qual que a gente pega, hein Vambora Vamos voltar lá pra base lá Que já tá na hora já, mano Já passou da hora, velho Tomou um esporro Não tem o número dele Calma aí Tá conseguindo me ouvir, delegado? Tô ouvindo, tô ouvindo Tá me ouvindo? Ah, sim, sim É Que é o capitão da Silva do Exército Você passou o número uma vez Tá E aí, o que que pega? Ah, sim Deixa eu te perguntar O senhor vai se encontrar na base dos senhores Até mais ou menos qual o horário? Até umas 22, 23 A gente tá por aí Então, umas 23, mais ou menos? Acho que antes Já fez um curso aqui agora Ah, sim, entendi Lá pra umas 21, 30, 22 já tá por aí Mais ou menos na base? De vocês? Sim, sim Beleza Tava querendo conversar com os senhores, hein Então tá bom, então Muito obrigado, hein Valeu, hein Safe, safe, safe Esse cara aí é o delegado da Civil, mano Eu tinha o número dele aqui Eu tenho que pegar boas informações com eles Porque Próximo vídeo Já tem outra favela aí, tio Tem outra favela aí Que já tá dando trabalho E que vai dar merda pra eles, hein Então Deixa eu dar um cortezinho aqui Que a gente vai ter que subir uns palhaços ali, ó Uns recrutas Uns médicos Sei lá, mano A gente vai ter que subir um monte de gente ali, velho Desgrama Vambora, vambora Caralho, velho Tá crescendo, hein Olha o tanto de gente agora no EB, velho Tá uma merda a formação do senhor, viu, guerreiro? Tá uma merda mesmo, hein Uma porcaria, xerife Tá uma merda Vai, conserta essa merda, hein, guerreiro Essa formatura Vai, conserta essa merda Vai ser a formatura de todo mundo ali, eu acho, guys Vai, xerife Eu vou ter que subir os recrutas, velho Olha na lateral Rápido recrutar, rápido Isso é rápido, viu 07, um passo pra trás Esse daí vai subir Esse aqui vai subir Que já tem a lista de quem vai subir já, ó Mas é só sete desses aí que vai subir, velho Sete Então quantos que tem aqui? Tem três, seis, nove, doze, um, quinze Quinze tem aí, só sete vai subir 08, um passo pra trás também, xerife Deixa eu pegar ali a listinha já Com os nomes Meu, ô guerreiro, não dá não Pra mim não dá não Pra mim não dá, guerreiro Quem mandou bater continência, guerreiro? Quem mandou prestar continência? Quem falou? É outro 07 brabo ali, ó Tá bom 07 Três voltas, vai Vai, vai, vai Vai, 07 Corre, 07 De costa, de costa De costa Corre de costa Esse aí é do alfa? É É Tá na lista Vai formar? Tá na lista Merda Merda O que que tá parado lá? Vai, 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 vai Vai de costa Eu quero de costa Se vira Se vira, se vira Isso aqui vai cantar no seu pé Se eu não vou de costa, vai Não vai, senhor Se vira, se vira Corre girando, vai Se vira Aê Vai, vai, vai logo Vai logo Esses caras cantando, velho Isso aqui é o hino da polícia do exército Ninguém canta mais, é que isso? Do norte Os caras estão morrendo É da terra Da indústria Seu soldado Sempre Na esperança De um exército Melhor Meu Deus do céu Meu Deus do céu Que porcaeta Isso aqui, velho Só tem um cara cantando ali, velho Bom Bom o quê? Em continência bandeira Ah, isso não é pra mim não Apresentar Armas Minha arma é maior Por isso que eu demorei mais pra levantar Tá ligado? Um Vim Ainda Que merda é essa, velho Eu sei Aí o cara Olha o tamanho dessa Snipe, véi Nossa, só tô lendo se não tem um invasor Os caras não sabem nem cantar o hino, véi Acabou, meu deus do céu, na moral, véi Que bosta, véi Bebe a meu comando, descansa Ormos Sai de forma, Tenente Coronel Sai de forma, Capitão Pode prosseguir com a formatura Primeiro capitão, Tenente Coronel Sim, senhor Vou pegar a pranchetinha aqui Senhoras, hoje é o dia que os senhores vão se formar Mas não são todos Pelo contrário Metade aí dos senhores, abaixo da metade dos senhores vão se formar hoje Pelo fato dos senhores vão ter completado todo o ciclo Só sete conseguiu Sete Então eu vou começar pelo Alfa Zero sete Sim, senhor Sai de forma Ô... Coronel, você pode passar pra ele, hein? Pode seguir, tá? Essa moto aí é a minha, se ela vier Pode conseguir Olha ali, ó, Coronel, vai te passar aí, ó Acompanha aqui, filho Parabéns, senhor Agora virou soldado, hein? Sim, senhor Brasil, senhor Brasil, vai lá Alfa Continua na Alfa, hein? Onze, sai de formação Monço, me deve Brasil, senhor Deu joia pra bandeira nacional Brasil, senhor Brasil, senhor Só pra confirmar aqui Lucas, né? Positivo, senhor Bom Parabéns, senhor Agora é soldado do exército Vai lá, vai lá com o coronel que vai te informar Vai, moço Me deve também Não Era só esse, né? Pra arrumar era só o 03, né? Positivo Bom Da Alfa só os três, então Só os três que completou Se eu não me engano foram cinco ou seis dias aí de exercício Ah, agora é bravo 02 Positivo, senhor Depois é retorno Sai de formação, vem Positivo Parabéns, 02 O senhor agora é soldado Brasil, senhor Fica de frente pra mim quando eu chamar, tá? Brasil, senhor Tá meio que de lado aqui ainda Vai lá, soldado do exército agora Vai lá Brasil, senhor 05 Brasil, senhor Dá bravo Sai de formação Ó, ó, ó Você pegou bizu de como é que sai, hein? Tem que ir lá por trás Pá Parabéns, 05 O senhor agora é o novo soldado do exército Brasil, senhor Bom Vai lá dentro lá falar coronel 06 Pronto Sai de formação Sai de formação De frente pra mim, 06 De frente, 06 Sabe o que é frente, 06 Aí O senhor Parabéns, senhor Agora é soldado do exército PKS, senhor Vai lá se encontrar coronel lá Tá, ninguém presta a continência, é um superior não É, beijo, só tô anotando, só anotando É, beijo Bebê tá perdido 10 Sai de formação Agora né, guerre É, agora Pronto, senhor Vai Parabéns Sou agora soldado do exército Tem permissão Brasil, senhor Vai lá se encontrar o coronel lá Correto 11, sai de formação Sim, senhor Pronto, senhor Bom Parabéns Sou agora soldado do exército Brasil, senhor Vai lá se encontrar lá, vai lá Também o registro lá no tag Sim, senhor Bom, senhores Foram esses aí Que acabou virando soldado Os demais Concluiu o que vocês tem que concluir Encontra as piras Vê o que que vai fazer Porque vocês faltaram Alguns dias E acabou não cumprindo a A função dos senhores nesses dias Então Atualize isso daí Pra na próxima vez os senhores também subir para soldado Positivo é B, é o comando do capitão Bom, senhores Vamos prosseguir aqui Ah, quem os chamar Sai de formação Segundo sargento Salazar É, muito bizonho né Sim, senhor Parabéns Agora o senhor Primeiro sargento Brasil, senhor TKS Tá morrendo, Salazar Não, senhor Tá falando pra dentro Volta lá, vai Ele é assim mesmo, guerreiro Tem jeito, tem jeito Ele é assim mesmo Salazar é desse jeito aí Segundo sargento Santos Sim, senhor Sai de formação Ó, pergunta quem é o Santos, guerreiro Que já tá até preparado aqui Hum Pergunta quem que é o Santos Quem é o Santos? Quem é? Quem é você? Atirador do general Bom Primeiro, sorte sua Sua formatura Eu não vou escagar Fica de frente pra mim Ó Sim, senhor Parabéns Parabéns, Santos Agora o senhor Primeiro sargento Obrigado, senhor TKS Bom Pra voltar lá Terceiro sargento Baldo Só de formação Pronto, senhor Bom Isso aí é bom Isso aí é bom Isso aí é bom Matheus Encontra ele muito lá Por causa da lanterna Fica de frente, bom Os recrutas ainda não sabem dessa Exame da lanterna Parabéns, mano Agora o senhor é segundo sargento Sim, sim TKS, senhor Brasil Aí Parabéns, pode retornar Os três que salvam aí a saúde Graças a Deus Meu Deus do céu Bastante Tem guerreiro ainda Que tem que melhorar muito Pra subir É, e tá devendo Eu vou prosseguir aqui Tá devendo Não Tem nem condição Eu acho que tinha um aí Que falou que tava com fome aí É, tem um Foi eu, senhor É você que tá com fome? Sim, senhor Muita Sim, senhor Passando mal, senhor Recrutas é meu comando Recrutas Essa é batizada Continua É descansar, moço É descansar Vamos ver se salva, viu Zero3 Vamos ver se salva aqui Ô, 02 Guieiro Só uma palavra Eu quero que o senhor resume essa palavra, certo? Sim, senhor Aspira Aspira? É Dedicado, senhor Que isso Vai lá, 03 Vai, 03 Aspira Ah Devedora Bom Só palavras com D Quer meu resumo, Aspira? Sim, senhor Monstra Sim, senhor Bom Pode prosseguir, capitão Sim, senhor Bom Sai de formação, Aspira Que mês ralado Essa guerreira vai chorar, viu Que mês ralado Acabou, acabou, Aspira Aí, ó Quase um mês, Aspira Você ralado Merecido Merecido Só risca pra anunciar Você achou o que? Você ia sair de Aspira, já? Ai, ai, ai Agora a guerreira vai poder voltar as atividades aí, capitão Vai voltar a poder ficar sem ser ralado, é isso A guerreira é boa Vem, Aspira Vem, Aspira Sim, senhor Parabéns Parabéns Agora a senhora é a segunda-tenente Essa sofreu Muito obrigada, capitão Essa sofreu, hein Essa sofreu, hein Essa sofreu Boa, boa As tenentes-coronel Esse foi o curso mais ralado Vem, Aspira Vem, Aspira Notícia boa pra você, Aspira Vem Sim, senhor O Marechal rancou seu couro, viu, Gui Sim, senhor Aspira Agora a senhora vai subir a subtenente Moura pra aspirante também, entendeu? Afirmativo E agora é o seguinte Ela te ralou E eu quero ver você ralar ela também Afirma, tio É pra ralar bem, ralar bem Afirma, tio Eu tô desconfiado que ela me jogou de cima daquele lugar lá, hein Tô desconfiado, tô desconfiado, é, não sei não Eu não caio, você vai vir cair? Não, senhor Estranho, então Quero ralado, hein, ralação Agora a senhora já sabe Chega lá E sobe ela Vai lá Fome, fome Excelente Segundo tenente Pai de formação Subtenente Moura Ai, ai, ai Ai, ai, ai Tá hesitando ou subtenente? Não, senhora Tá tão longe? Tá tão longe, Gui Não, senhora Eu acho que a senhora nem quer Eu tô sem taser, velho A senhora se dedica Você é o primeiro É o primeiro Brasil, senhora Você é a melhor Guerreira Seu primeiro ato como aspirante oficial Três voltas de costas de aspirante Brasil, senhor Caramba Bom, tenente Guerreira Somente uma volta, tá? Porque tem que continuar a formatura, Brasil Tem que continuar essa formatura aí Ela tá muito devagar, Aspira Muito devagar Ela tá devagar, Gui Tá fácil Aspira não Agora é tenente Vai, ela tá devagar É, até acostumaram É, é É tanto tempo de Aspira Que eu já tinha até esquecido o nome dela, Gui Então é isso aí, Gui Espero que vocês tenham gostado Amanhã, no próximo vídeo A gente vai lá na Civil Fazer aquele RP Que eu falei com o cara do celular Quero ver agora Então valeu, falou Até o próximo vídeo E fui, velho Tá assustado, Gui Não, não, não Tava pensando outra coisa, Gui Como todos O senhor também tem trabalhado duro, Gui Tem feito da inteligência Executado missões com excelência E continuamos as atividades E o senhor também é merecido Então toma o seu brevê O senhor agora é major Parabéns Obrigado, senhor Brasil Brasil Merecido, senhor Na minha frente, tenente coronel Aí é foda Chegou o dia, guerreiro Ah, senhor Excelente, guerreiro Nunca decepcionou Sempre esteve presente Sempre executando as missões Com brevidade Cautela Sempre agindo Com bastante inteligência Em conjunto com a Comandos Brasil, senhor O senhor é bom, guerreiro Um dos melhores PKS Toma o seu brevê O senhor agora é coronel PKS, senhor Brasil, senhor Brasil, senhor Brasil, senhor Esse brevê tem uma grandeza Viu, guerreiro É muito importante O senhor agora é coronel Tchau Tchau Tchau